Não vou mais poder pular fogueira Com esse vírus que chegou Fique em casa minha gente Obedeça por favor Alfa em gel sempre na mão Mas não esqueça o seu licor Tradição é tradição É São João que já chegou Não vou mais poder pular fogueira Já não vou poder soltar balão E dançar forró a noite Tinteira Nem curtir a noite de São João Hoje o mundo está mudado Fique atento à prevenção Todos estão mascarados De pé na noite de São João Não vou mais poder pular fogueira Já não vou poder soltar balão Nem dançar forró a noite inteira Nem curtir a noite de São João Não vou mais poder pular fogueira Já não vou poder soltar balão Nem dançar forró a noite inteira Nem curtir a noite de São João Nem curtir a noite inteira Nem curtir a noite de São João Nem curtir a noite de São João